Olha onde eu tô, provador da Rene, vou começar, gente, um assim, express, não é muito longo, muita coisa, porque não tô vendo muitas novidades na loja, mas se preparem, porque tem muito look lindo, tá? E eu vou lembrar vocês do cupom, que é o FRANAPP, vocês garantem desconto através do aplicativo e do site também, é o FRANAPP, tá, gente? Gente, super fácil, FRAN e mais o app, olha esse vestido que lindo, de babado, com fitzinho romântico, vou mostrar pra vocês ele no corpo, olha os detalhes, então a primeira peça que eu vou usar é essa, peguei a sandalinha nude, porque não tem dourado, não achei aqui dourada, enfim, eu sempre faço na quinta-feira com a loja fechada, mas, gente, nessa época é complicado, vim no shopping o mais tranquilo possível pra gravar pra vocês, então vamos começar! Eu só não imaginava que ele ia ficar tão perfeito no corpo, gente, expectativa versus realidade, eu sempre tenho feito no cabide versus no corpo pra vocês, e olha a fluidez desse vestido, e antes que vocês me perguntem, ele tem um forrinho aqui, tá, e ele tem esse babado, olha que lindo, e detalhe, aqui em toda a estrutura dele, por conta, olha, dos fiozinhos, fio não, são umas aplicaçõezinhas, parecendo até um poá dourado, eu encaixaria aqui uma sandália dourada, mas, infelizmente, não achei, né, gente, o decote dele é em V, alcinha, ó, fina, com regulagem, eu tô com um sutiã, tomara que caia, e eu fiquei obcecada dele, porque ele tá muito lindo, tamanho M, tá, gente, ó, sandália nude, tamanho 38, eu sempre mostro aqui pra vocês, esse salto bloco, ele é perfeito, confortável, e a gente fica, né, alta, ó, lindo, lindo, aqui você consegue amarrar mais um pouquinho pra deixar ele mais ajustado se você quiser, porque ele é transpassado, e temos detalhe na ponteira, que faz toda a diferença, deixa aí tudo especial, né, gente, amei, a bolsa, eu tava com ela ontem, eu tenho essa bolsa aí, acho que ela combina super aqui, tem alcinha, é, dourada, mas você pode usar uma de palha, pode usar uma clutch também, douradinha, se você quiser, e a sandália, ou branca, nude, dourada, lindo, gente, tá perfeito. Como eu amo vestidos, além de deixar a gente super arrumada, é uma peça única, que não precisa pensar muito, você coloca a mesma sandália, né, do vestido que eu tava usando anteriormente, essa bolsa, e você tá pronta, gente, olha isso, pra ir no casamento, pra ir em boldos, pra ir em colação de grau, pra ir em formatura, apesar dele ter uma estampa, é uma estampa super clássica, né, bem bonita, nesse fundo azul marinho, que eu acho elegante demais, olha o decote desse vestido, gente, o tamanho que eu tô usando é o M, preço R$239,90, e eu não tinha colocado ele ainda, porque não tinha na loja que geralmente eu faço provador, eu encontrei hoje, e ó, a parte de trás dele tem lastex, uma alça mais larga, né, mais grossinha, e regulagem, e ele é o cumprimento midi, tá, gente, com babado de Maria, super lindo, romântico, perfeito, né, bem princesa, amei. Gente, eu dei uma forçada de barra aqui nessa calça, não é meu tamanho, é bem menor, vocês conseguem ver, mas é porque eu queria mostrar essa calça, ela é muito linda, gente, tem um detalhe cargo com essas fitas, é um cargo duplo, vocês conseguem ver que tem aqui e um pouco ali embaixo, ó, tem mais um bolsinho, dos dois lados, é uma calça que ela abre, né, ali na perna, cintura alta, tem bolso, só que teria que ser 42, aí adivinem, não tem 42 na loja, pra quem tem as minhas medidas, eu tenho 108 de quadril, tem que ser, a 42, eu sempre pego a 42, essa preta que eu tô hoje é 42, olha aí, ficou mega apertada, gente, mas é porque eu queria mostrar, ela é muito linda, olha isso, e aí eu coloquei com essa blusa, que dá super pra ir pro ambiente de trabalho, passar o Natal, ela também tem um fitzinho romântico, é uma regata, então, perfeita pra esses dias de calor, com uma golinha, e olha a estampa, gente, olha essa estampa aqui, é bem delicada, esse tom de vermelho, ou seja, então dá pra usar no Natal, e depois você consegue multiplicar o seu guarda-roupa usando com outras peças, com jeans também fica bonito, aí olha o que eu encontrei, encontrei esse shortinho de alfaiataria, blazer, e essa blusa aqui no Lorex, que eu vou colocar pra vocês, mas se vocês quiserem também, ó, dá super pra usar com a bermudinha, e o blazer, eu vou fazer essa produção pra mostrar, achei essa blusa aqui, perfeita, que eu peguei, na verdade, pra usar também com essa calça, olha que linda, festiva, mas a calça tá muito apertada, gente, tentei, tentei, mas não tem, eu falo pra vocês, que eu já botei em tudo, na loja, acho que no site ainda tem 42, e é claro que eu vou pegar, porque tá divina. Coloquei a blusa, porque aí vocês conseguem ver o caimento dela no corpo, e assim, lindíssima, gente. Cara do Ano Novo, chiquérrima, você pode colocar com uma calça prateada, sabe aquela calça dourada que eu peguei? Vai ficar linda aqui com essa blusa, não sei se vocês sabem qual é, eu vou colocar depois na sequência pra vocês verem qual é a calça, que daria super match aqui, ou prata ou dourada, olha como é que o prata e dourada super combina, é a mistura dos banhos, que deixa moderno, olha esse decote, gente, tem aqui, ó, tipo uma choker, um decote vazado em V, uma pala, manguinha levemente bufante, ela é transparente, eu tô usando, bom, só na parte de trás, tá, gente, eu tô usando sutiã, tomara que caia, aqui na frente tem um corrim, então não aparece, ó, ela é meio transpassada, e ó, eu coloquei até pro lado de fora, acho que ela fica mais bonita assim, como se fosse um peplum, tá vendo, ó, mas eu acho que dá pra colocar por dentro também, se você quiser, gente, muito ano novo, e olha a mistura, né, o elegante com esportivo por conta do cargo, fica muito interessante, gente, agora imagina se fosse 42 ia ficar perfeita, ó, tô com a sandália nude, mas poderia ser prata, poderia ser dourada também, eu amei. A alfaiataria, ela tem seu valor, né, olha essa blusa de lurex, gente, como é que ficou perfeita aqui, poderia ser a calça branca, sim, mas eu decidi colocar com a bermudinha agora, pra vocês verem, o botão, gente, é diferente, tá, e essa daqui é 42, então, eu acho que é 44, acho que não tenho certeza, 44 ficaria super perfeita aqui, essa ficou agarrando na minha perna, então não fica elegante, e o bolso tá abrindo, ela tem a cintura alta, eu peguei esse blazer 40, ficou ótimo, joguei por cima pra fazer um estilo, mas olha aqui o detalhe, gente, o botão, ele é onyx, né, chumbo, puxando aqui pro detalhe da blusa, ela tem a agulha alta, mas ela, ó, é recortada, tá vendo? E tem o lurex, achei lindíssimo, dessa vez eu coloquei com a sandália branca, pra um look mais high-low, eu colocaria uma t-shirt com um tênizinho, ó, prendi até o cabelo, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou a bermudinha na parte de trás, coloquei o blazer, ó, vocês conseguem ver que o 40, ele dá, mas, se fechar, ele vai ficar agarrando aqui nos braços, então, seria o 42, tá, gente, por isso que é bom experimentar, mas ele é lindo, gente, mega versátil, você vai conseguir usar depois com outras peças no seu guarda-roupa, com calça jeans, com bermudinha também, eu falei pra mostrar a bermuda, ó, alfaiatada, tecido super arrumado, característico mesmo de alfaiataria, zíper na lateral, mas teria que ser 44. A 2 ficou muito justa, e não é a proposta que eu queria mostrar aqui pra vocês, né, de uma bermudinha mais apertada. É isso, gente, ó, tô amando tudo aqui. Se você quiser usar essa blusa aqui também, ó, super dá. Ou a vermelha, que é a vermelha com branco. Vermelho e branco super dá match, né? Estava doida pra experimentar esse conjunto em linho da Marfino. Colete, peça perfeita, na verdade, terceira peça perfeita pra usar no verão, né, que você fica arrumada, né, não passando calor. Que tem gente que não gosta de usar, assim, ó, o cropped com a bermudinha. Eu também prefiro sempre jogar, acho que complementa, né, o look, gente. É, deixa mais... Como é que eu vou dizer? Mais completo, vamos dizer assim. Peguei o tamanho M do colete, e super serve, que se você quiser usar fechado, dá. Ele tem uns botões em acetato aqui, diferentão. E olha esse bolso, gente, o trabalho desse bolso. Que lindo. Ele é bem, assim, grandão, ó. Tem uma faixa que você pode usar amarrado. Ó, eu amarrei pra trás. Gente, eu não tô falando o preço, né? Enfim, eu vou colocar na sequência o link de tudo, aí vocês clicam que vai aparecer. Mas, ó, o preço dele... Não, isso aqui é da blusa. R$69,90 essa blusa. Eu vou mostrar ela. Que é aquela peça pra ter no guarda-roupa, pra servir de base pros looks, sabe? Assim, ó. E tem a cor laranja também. Eu amei. É toda de lastex. E detalhe, gente, a amarração aqui em cima, super charmosa. E olha a ponteira. São bolsos. Olha isso, que fofo. Eu amei. Peguei tamanho N e deu. Então, já falei o preço. R$69,90. Do colete, R$239,90. O short super deu R$42,00. Ainda ficou soltinho, ó. Porque tem que ficar assim, gente. Não agarrando na perna, porque senão não fica legal. Ó, o botão é o mesmo. Bolso. R$139,90. Do Pong Fran App, vocês ganham mais desconto. Ó, a parte de trás. Ou seja, como é um cru, né? Um tom neutro, você consegue usar várias cores aqui embaixo. Ah, Fran, mas eu não gosto de cropped. Cortou o áudio. Eu tava falando, ah, não gosto de cropped. Você pode usar essas regatas, colocar por dentro. Essa aqui é cavada também, que aí não vai ficar aqui nada pro lado de fora. Eu gosto muito dessa estética, assim, sabe? Do colete com o braço de fora. Olha, a bolsa eu tô servindo pra tudo, gente. E a sandália, mas vocês sabem, né? Dá pra usar o quê aqui? Um tênizinho, vai ficar muito, muito lindo. Ó, o cropped ele é retinho mesmo, gente. Super básico. Com preço ótimo. Eu já quero um de cada cor, porque cor do verão, e às vezes você... É dos neutros, mas quer dar um ponto de cor que você coloca assim, ó. Em uma peça, ou num acessório, na bolsa, ou numa sandália. Prendi vocês no espelho, que óbvio que vocês vão querer ver como que fica amarrado, né? Olha isso. Sabotou. De repente, eu pegaria o G aqui por conta do meu quadril, tá, gente? Ó. Ficou meio que agarrão. Se for pra usar aberto, dá pra ser o M. Pra quem tem as mesmas medidas. Se não, tem que ser o G. Aqui, ó. Fica prendendo, e não fica legal. Quando eu digo que uma peça vai servir de base pra todos os looks, vai por mim, gente. Olha aqui, ó. Esse conjunto de bananinhas, tá? Coisa mais linda. Pra quem é do estilo criativo, gente, ó. Você tá feito, você achou. Sem contar que essa camisa aqui, você vai conseguir usar até como saída de praia. Com uma bermudinha branca. Eu peguei o tamanho G, tá, gente? Porque como é uma viscosa, eu já sei que esse tecido aqui vai dar uma encolhidinha. Ó, gente, 99. E 90 chegou por essa camisa. Camisa eu peguei M. A camisa pode ser M mesmo. 119,90. E aí tem, dele, laranja. Então, se você quiser usar com laranja também da Match. Pretinho também. Aí o que eu fiz? Eu coloquei um tênis, porque eu acho que tem tudo a ver. Olha, passeio à tarde na orla da praia, no shopping, cinema. Com o tênizinho fica mega confortável. Esse aqui eu já mostrei pra vocês várias vezes, né, gente? Aquele clássico. Ele custa, se eu não me engano, 139,90, tamanho 38. E tá calçando normal, tá? 38 mesmo o meu tamanho. Deixa eu mostrar pra vocês um detalhe aqui, ó. Tem missanguinha. E é muito gostoso, gente. Eu acho que um viscolhinho, ó. De qualquer forma, é um tecido que vai encolher depois que lava. Então, interessante que pegue um tamanho maior pra ficar depois certinho. Ó, todo com abotoamento frontal a camisa. Se você quiser usar ela amarradinha, também dá. Ou seja, passivo de diversas combinações, né, gente? Vocês ficam de olho aqui, né? O que vem depois. Vou usar essa saia pliçada também com tênis. Por isso que eu já coloquei. Fiquei de olho aí nos próximos stories. Esse look tem muito a minha cara. Sério, gente. Amo saia pliçada nesse estilo romântico. E ela é dourada, tá, gente? Olha isso. Midi, vestindo super bem. Peguei o tamanho M. Já deu pra ver o preço. R$199,90. Coloquei com essa t-shirt. Mas, assim, amarradinha, sabe? Dei um nozinho aqui com uma chuchinha de cabelo pra não amarrar com a própria blusa e não danificar a peça. E olha esse detalhe aqui na frente. É uma flor, gente, dourada aqui. Deu match. Eu amo isso, sabe? Esse high-low. Uma peça super sofisticada que você usaria também com salto. Dá pra jogar um blazer aqui por cima. Ou seja, dá pra usar de várias formas e para diversas ocasiões, né? Aqui, despojado, descontraído. Achei bem fashionista. A blusa tamanho M. A saia também é M. Deixa eu ver se eu acho o preço dela aqui. Ó, gente, R$79,90. O tênis é o mesmo. Mais um vestido de lese pra conta. Eu já perdi aqui, sei lá, a quantidade de vestido que eu já mostrei pra vocês em lese. Nossa, a Rene investiu bastante. E esse aqui, gente, tá muito menininha, princesinha. Permaneci com tênis. E, ó, curti também. É, poderia colocar com uma rasteira, com uma sandália mais alta. Esse aqui é o M. Ficou certinho, gente. Mas achei curtinho. Ó, ele tem forro. É, uso, sim, uso. Por quê? Ele não é grudado, ele é mais solto no corpo. E, ó, a parte de trás. Ficou ok. Ele tem fecho ali e tem lastex, gente, na parte de trás, trazendo vestibilidade. Aqui botei com a proposta ombro a ombro, mas, ó, dá super pra usar assim, ó. Se você quiser. Tá vendo? Fica muito charmoso também. Ó, que lindo. Ah, Fran, por que você não levou o G pra tirar a prova? Gente, não tinha. Sério. Só tinha um M e um GG disponível na Arara, então eu falei, vou pegar o M mesmo, que é o meu tamanho que eu costumo pegar. Deu, tá? E tem o lastex, então fica confortável, mas no comprimento por eu ter um 72 de altura fica curtinho. Eu queria realmente experimentar o G pra ver a questão daqui e aqui. Mas ele tá lindo, gente. Um chuchuzinho. Pra finalizar esse provador de hoje, eu termino com esse look divino da Marfino. Gente, ele é todo bordado. Que isso? Olha aqui. Ainda tem um detalhe de lésia aqui com essas florzinhas. A calça, ela é um modelinho que não é comprido, ela é pantacu. Peguei o tamanho 44 porque eu achei o tecido bem estruturado. E eu falei, bom, geralmente quando são esses tecidos assim, eu prefiro pegar um tamanho maior. Peguei o 44, já falei pra vocês, ele ficou um pouquinho frouxo aqui, olha, mas no quadril, gente, deu certinho. cintura alta e ele tem bolsos cargo. Olha que chique, gente. Pra quem gosta de uma cintura baixa, ele super dá pra usar também, mas eu gosto da cintura alta. tem bolso 2, 3,39,90. E esse top, que coisa magenta, parece até um corset. Parece não, ele é um corset, tem barbatana aqui e tem o recorte do seio. Não vi ele no site ainda, gente, torcendo aqui pra que ele tenha entrado, porque essas coisas assim, meu olho bate logo. Eu vi só em loja e aqui nessa loja que eu tô, esse shopping ele é menor. Não, esse shopping é grande, mas a loja aqui é menor, então não tem muita coisa. R$ 139,90. Conferindo aí a parte de trás, ó. Lindo, tem lastex e fecho top, tá, gente? Perfeito. Então é isso. O provador de hoje finalizado, espero que vocês tenham gostado. O último, antes do Natal, daqui da loja Rene. Agora é só semana que vem, tá, gente? Lembrando do cupom que é o FRANAPP. Vocês conseguem desconto através do aplicativo e do site. Se liguem que eu vou colocar o link de tudo. Muito obrigada pela companhia de sempre. Beijo e fui! Vou mostrar pra vocês a outra proposta da saia com a t-shirt. Aqui ela tá por dentro com o cinto e o blazer jogado. Ou você pode colocar também. Acho que fica muito estiloso jogado assim por cima. E a menina está com o clão, uma sandália, gente, que linda. Olha isso, dourado. Eu não vi ela aqui. Tá só no maniquinho. Ah, claro, Franciana. Estava aqui atrás e você não viu. Olha ela, preço R$ 139,90. Pra mim é R$ 38, tá, gente? Eu amei essa saia. O conjunto tá aqui, ó. Mas infelizmente não tem a calça 42. Ele tá belíssimo. Mais fino, né? Ó, o conjunto. Só pra mostrar pra vocês que não tem muita novidade na loja, tá, gente? Eu peguei exatamente as peças que eu ainda não tinha feito provador. Olha esse que lindo. vestido eu tenho e aqui ele tá com jeans. Super colocaria um tênizinho também. Esse também tenho. E esse aqui também tenho, gente. Aqui na área de A Collection, olha o vestido que eu falei pra vocês. Ó, tem um, gente. Esse aqui é o GG e tinha um M que tá agora lá dentro no provador que eu acabei de usar. Essa calça maravilhosa eu também tenho. Ficaria lindo com aquela blusa que tá aqui na passarela. Ó, vestido perfeito. A calça que eu mostrei pra vocês com a blusa, só que a calça não tem 42, gente. Só 40. Olha essa blusa de brilhinho, gente. Manguinha bufante. Tá linda também. Essa camisa muito vibe, Zara. Também vi essa daqui na C&A na parte de Mindset. E o conjunto tá aqui, ó. A bermudinha tinha 44, levei a 2, mas já sabem, tem que ser 44. Aqui a camisa. É isso, gente. Tô aqui no Village Mall mostrando um pouquinho pra vocês do que tem aqui na loja. Ali é a Cortelli. É isso. O restante tudo eu já fiz. Vamos aqui pra parte da Blue Steel. Pera aí. Olha essa bolsa que linda. Tem shortinho pro verão, ó. esses bem soltinho, colorido. Esse vestido. Esse aqui eu já provei, já fiz pra vocês. Ele fica lindo o decote do nó. todo mundo. — Sério? — Goh.